2014 tem Copa do Mundo e o Brasil é o anfitrião. Os preparativos já começaram. Muita preocupação com os estádios, as cidades, trânsito e segurança. O país do futebol não pode fazer feio. O brilho tem de ir além dos jogos, além do futebol arte. Nesse contexto, uma personagem importantíssima não pode faltar. A escolha já começou e entre tantas opiniões e sugestões, temos de escolher quem vai ser mascote da seleção brasileira para a Copa. Diante de tantas personagens apresentadas como candidatas, o nosso Tatu Bola surge como predileto ao título de mascote. É, tem formato de bola, é um animalzinho tipicamente brasileiro, tem tudo a ver. Então, nesse cenário de Copa de Futebol, estamos ouvindo muito uma palavra. Mascote. Tá na moda? Surge, então, uma dúvida. A palavra mascote é masculina ou feminina? E que dúvida, hein? Melhor consultarmos o dicionário. Tá lá. Mascote. Substantivo feminino. Talismã. Objeto, animal ou pessoa que se supõe proporcionar boa sorte ou felicidade. Objeto, animal ou pessoa que se adota como símbolo de uma marca, de uma empresa ou de um evento. Muito bem. Vale a pena lembrar as famosas mascotes das Copas do Mundo. O Futix, da França, de 1998. O Goleu, da Alemanha, de 2006. E o Zakumi, da África do Sul, de 2010. É, pessoal. Nós sabemos que a língua, ela é flexível. Alguns usos são validados. Mas se quisermos usar com beleza a nossa língua, devemos usar, então, mascote no feminino. Pedro é a mascote da turma. Maria é a mascote da turma. Essa é uma dica do programa. Certas palavras que vai ficando por aí. Lembrando, mais do que falar, o importante é falar corretamente. Um abraço e até a próxima. E aí 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 E aí